Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Espero que estejam gostando dos temas, das informações tão maravilhosas que estamos obtendo aqui no dia de hoje. Agradecendo a todos os irmãos que vieram de boa vontade, coração aberto, para nos auxiliar com informações maravilhosas, com a vossa presença. Temos algumas perguntas que foram previamente preparadas para auxiliar nos nossos debates, algumas indagações que havíamos auxiliado na nossa própria educação e educação do nosso querido centro. E a primeira delas é qual a importância dos trabalhos mediúnicos para uma casa espírita. Bom, a casa espírita, ela... Acho que ficou bem claro com o Campetti falando a importância de você ter um centro, um foco de estudos. A casa espírita é um foco de estudos, porque é mais do que uma coisa individual, ela atinge uma coletividade, é uma coisa pública, é uma coisa... Qualquer um pode entrar na casa espírita, ficou bem claro aqui, independente do sistema de crença, de qualquer coisa desse tipo. Então, ali a gente tem a oportunidade de ter essa base de estudo. E essa base de estudo, ela tem várias fronteiras, várias avenidas. Você pode estudar para entender o que é o espiritismo, simplesmente uma pessoa que está chegando de outro sistema de crença pode entender como aquilo se relaciona com o sistema de crença dela, é a favor, é a contra. Então, tem vários tipos de estudo, várias avenidas de estudo. Uma delas é a mediunidade. A mediunidade, como é uma coisa que nós todos estamos sujeitos a esse tipo de coisa, nós estamos todos sujeitos a influências de espírito, que pode ser mais ostensiva ou menos, ali nós vamos aprender sobre essas influências. Claro que a influência em cima de um médium é muito mais significativa, digamos assim, do que a influência em cima de uma pessoa que não tem mediunidade ostensiva. Mas os dois têm que entender a mesma coisa. Os dois têm que entender por que essas influências estão ali e como lidar com isso. E o estudo da mediunidade é específico para esse tipo de coisa. Ele vai orientar aqueles que são médiums em como lidar, por exemplo, quando as influências são negativas, quando ele está se sentindo, entre aspas, pressionado pela presença de um espírito que traz energia negativa. E, ao contrário, como é que ele se comporta quando as energias são positivas. Então, o estudo da mediunidade é uma coisa importantíssima. E é muito difícil você estudar isso sozinho. É muito difícil. É mais fácil você estudar isso em uma coletividade, em um grupo, em um pequeno grupo, porque a cada coisa que é estudada, a cada frase que você lê, por exemplo, no livro dos médiuns, ou qualquer outro livro que seja utilizado, a cada frase, a cada parágrafo, você tem... Vamos dar um exemplo aqui, um grupo de cinco pessoas, por exemplo, estudando ali. Então, você tem cinco canalizações diferentes. Cada um vai acrescentar uma coisa. Você tem uma pessoa que acrescenta isso e o outro... Eu falo isso, mas eu não vi tal coisa, outra pessoa vem. Então, você alimenta de cinco canais diferentes. Então, engrandece absurdamente o entendimento do grupo como um todo. É uma pequena coletividade ali. Isso é muito difícil você fazer sozinho. É muito difícil você ter esse entendimento globalizado, por assim dizer, ou estendido, quando você está sozinho. A Casa Espírita vai nos fornecer isso aí, essa oportunidade de ter esse entendimento alastrado em maior intensidade. Alguém gostaria de complementar? Bom dia. É uma grande alegria estar aqui com vocês, primeiro, na presença de Raul, de Carlos, Luiz. Todos vocês que vieram aqui hoje vieram acompanhados. A maioria de vocês sem perceber, alguns talvez os médiuns percebam, mas acompanhados de quem? Paulo de Tarso falou, nós somos seguidos por uma multidão de testemunhas. como é que esses espíritos que todos nós trouxemos para cá podem ser ajudados? A Casa Espírita, que tenha uma reunião mediúnica, permite que esses espíritos sejam atendidos diretamente, mas mais provavelmente indiretamente, porque para cada um que se comunica tem vários que estão lá ouvindo e se beneficiando. Então, esse trabalho da Casa Espírita, de uma reunião mediúnica, é também para atender esses nossos amiguinhos que conosco vêm para o Centro Espírita. Raul? Bom dia. Bom dia. Nossa Casa Espírita é um miste de oficina, hospitais, escola, e os espíritos vêm para aprender conosco. Muitos espíritos não é obsessor, eles vêm para aprender conosco. E tem os obsessores, agora, muitos espíritos que são da nossa família não aprenderam o espiritismo na encarnação. Quando ele vem para o mundo espiritual, eles lembram que nós somos espíritas. Vou ajuntar com eles. Muitos parentes nossos ajuntam a eles para aprender o espiritismo junto de nós. na nossa casa espírita, temos muitos, muitas reuniões mediúnicas, muitos, muitas reuniões de estudos. E, quando eu assisto essas reuniões de estudos, eu vejo muitos espíritos ligados a ligados a todos que estão na reunião. muitos vêm com caderno, muito com caderno, como se está na escola. E todo mundo felizes a nossa casa espírita é um colégio ou uma universidade de doutor Bezerra. Vamos ajudar ao centro espírita a ser essa universidade da alma. Vamos ajudar para nós é uma benção. Para nós é uma benção essa universidade da alma. Meu pai, quando eu conheci o Espiritismo, o meu pai ia comigo e meu pai me dizia, meu filho, eu sou velho, eu não estou com óleo para estudar os livros, as letras são pequenas, tudo bem. Minha madrasta entrou para uma religião evangélica e meu pai foi com ela. E o pastor, todo mundo tem Bíblia, meu pai lia. E a Bíblia é com letras pequenas. depois meu pai desencarnou, eu vejo meu pai lendo na nossa reunião de estudo, meu pai, porque a minha mãe botou ele para estudar o espiritismo no plano espiritual. Você precisa estudar. Meu filho está pregando e você não sabe. Meu filho está pregando, você não sabe. vamos estudar o espiritismo. Por isso, eu tenho adoração por centro espírita. Muito bom. Obrigado. Só mais um destaque, rapidinho, é que o trabalho mediúnico tem uma função também de proteção da casa espírita. Então, é muito importante para isso, a casa espírita fica protegida pelo bem que realiza os trabalhadores aos espíritos necessitados, como foi colocado, pelos esclarecimentos que gera. Os mentores espirituais ficam agradecidos e, em função disso, eles protegem a instituição dos seus trabalhadores. Obrigado. Muito bom. Dando continuidade, temos uma segunda pergunta, alguns palestrantes colocam o trabalho mediúnico como quase desnecessário, da qual a espiritualidade não necessita dos encarnados no auxílio dos espíritos sofredores. O que dizer sobre isso? Exatamente. Dizer que isso é fruto realmente de desconhecimento. É fruto de desconhecimento. Lógico que a gente pode exercer mediunidade onde a gente estiver. é sendo médium, a gente vai perceber os espíritos e a gente encontra o caminho de ajudar, que não é só através do diálogo que eles são ajudados. A gente pode ajudá-los também com a nossa prece, com a nossa oração, com uma leitura. Às vezes, os espíritos não têm condições de ler o nosso pensamento. A gente faz uma leitura em voz alta quando percebe isso. Então, tem como a gente ajudar. Lógico que sim. No entanto, nada substitui, e aqui nós temos que prestar atenção numa coisa, gente. Na matemática, um mais um é igual a dois. Raul é físico aqui, não deixa eu... Se eu falar bobagem, você corrige, Raul. Um mais um é igual a dois. Quando a gente fala em termos de espiritismo, que a gente une o trabalho de um com mais um, dá dois com qualidade. Então, tem a diferença da produtividade e do fato de nós estarmos solidários no esforço do trabalho. Então, a casa espírita, e aí a gente tem que ter, inclusive, é uma questão de consciência. O espiritismo surgiu do exercício da mediunidade. Foi pelo intercâmbio com os espíritos que surgiu o espiritismo. Agora, hoje, a gente não precisa mais fazer o que Kardec fez. Ele já fez esse trabalho de pesquisa, de investigação, de comparação, de tudo. Então, a gente vai comparando com o que já tem, mas, principalmente, na instituição espírita, a atividade é para acolher e atender os espíritos necessitados, ajudar os obsessores, aqueles que estão desorientados, ao mesmo tempo em que nós estamos recebendo os benefícios disso, também aprendendo juntos e também dando a nossa colaboração. Muita gente tem inveja dos médiuns. Por isso, não quer que o centro espírita tenha reunião mediúnica. É pura inveja. É importante lembrar que quem coloca essa questão de que os desencarnados podem ser ajudados do lado de lá, esquece que a reunião mediúnica, na verdade, é para nós encarnados. Muito mais importante para nós. Realmente, os desencarnados não precisam de nós. De novo, eu vou citar o que eu falei ontem. Um milhão de pessoas desencarnam por semana no mundo. Não tem reunião mediúnica que ajude um milhão de pessoas. Entendeu? Não tem. Então, para que a reunião mediúnica? Para nós. Nós aprendemos a caridade, o auxílio, a educação sobre o que acontece do lado de lá, aprendendo com o que os espíritos nos trazem das aflições, das dificuldades, dos problemas. Então, os desencarnados não precisam de nós? Não, eles podem ter ajuda de lá. Nós precisamos deles. Nós precisamos aprender e a reunião mediúnica é um dos caminhos que a gente pode aprender mais efetivamente. Uma outra leitura que a gente pode ter, no livro Céu e Inferno, Allan Kardec, na segunda parte, publica vários transcritos, na íntegra, de reuniões mediúnicas com espíritos de vários tipos. Mas, quando a gente olha, por exemplo, o relato, os diálogos com os espíritos sofredores, isso acontece nas reuniões mediúnicas hoje ainda, muitos daqueles espíritos, para eles, eles estão no plano material. Eles estão ali, olha, ainda estou no carro preso aqui, o carro capotou, ainda estou preso aqui, estou esperando alguém vir me salvar. Para ele, aquilo ali é 100% material, ele se sente no plano material. Então, é mais fácil um espírito de se relacionar com alguém que está efetivamente no plano material, que somos nós, do que alguém que está no plano espiritual dizendo que ele morreu, ou tentando induzi-lo a entender dessa forma. Às vezes, é muito mais fácil essa afinidade acontecer com quem está no plano material. Então, nós, na reunião mediúnica, por exemplo, você tem lá, não são só os médios, você tem dialogadores, pessoal de sustentação e tudo, aquilo ali, para ele, é real, tanto quanto ele está preso lá no carro que capotou e está esperando ser salvo. Alguém gostaria de complementar o pensamento do... Está bem? Tranquilo? Está muito bem. Há uma outra pergunta que temos aqui. O que dizer das pessoas que desenvolvem as suas mediunidades, se tornando, assim, aptos ao trabalho, mas que preferem não trabalhar e muitas vezes sofrem com isso? Já está indo de encontro ao propósito. O propósito da mediunidade, melhor dizendo, é justamente um trabalho de automelhoria, em primeiro lugar. Você está favorecendo você mesmo, é algo que está sendo ressarcido de um passado de alguma forma errôneo, então você está tendo a oportunidade de trabalhar no bem, de se ressarcir de alguma forma. Por exemplo, você, numa vida passada, foi um grande assassino. O que acontece? Como é que é o ressarcimento? Se a gente faz o velho entendimento lá de olho por olho, então, se eu assassinei 50 pessoas na vida passada, eu vou ter que morrer assassinado nas próximas 50 vidas? Não teria nem sentido isso. Então, no passado, eu tirei vidas, sei, fei vidas. Agora, eu vou ajudar pessoas. Uma das formas de ajudar, um dos trabalhos de caridade, é o trabalho mediúnico, onde o médium vem com a proposta de ajudar. E, se ele não quer fazer esse trabalho, o primeiro prejudicado é ele mesmo. Ele está indo de encontro com o seu próprio avanço moral, avanço intelectual e tudo mais. Então, ele jamais deveria fazer isso. É falta de estudo, é falta de entendimento. A imagem que me veio quando estava fazendo a pergunta é, não sei se vocês, alguém viveu no campo, eu vivi bastante tempo no campo, e aí você pega uma enxada, amola ela, deixa ela preparadinha para capinar, encosta ela ali na parede. Daqui a uns três meses, você vai olhar, ela já está começando a ter ferrugem, ela enferruja. Então, o que acontece com a pessoa que se preparou para a mediunidade ou, de repente, desponta a mediunidade e ela resolve que não? Tem gente que vai até no centro espírita pedindo para trancar a mediunidade. Tem como trancar a mediunidade? É falta de conhecimento, a gente tem que respeitar, mas precisa esclarecer. O que vai acontecer? Vai enferrujar e vai realmente, vai ter sofrimento, conforme é colocado na pergunta. Virão sofrimentos, porque não está fazendo a canalização. É a mesma coisa do médico. O médico, ele tem o trabalho dentro do hospital, ele chega e vai estar lá na cama, vai dormir, porque é horário de plantão, mas ele já trabalhou o dia inteiro, agora ele vai dormir os pacientes que estão esperando. Vão ficar ali dependentes de como é que fica. Então, os espíritos estão aguardando que nós, como médicos, compramos a nossa função também. Nós fizemos uma programação e, por menor que seja a mediunidade, a gente diz, mas a minha mediunidade não tem expressão. Aí eu pergunto, onde é que você trabalha? No centro tal, tem quantos médios? Nós somos dois médios. Tem um grupinho mediúnico? Tem, tem um grupinho, mas nós somos meio aborrecidos, sabe? Eu digo, olha, atenção, porque já foi colocado pelos espíritos. Programação espiritual provavelmente reencarnou para atender uma centena ou uns milhares de espíritos todo dia na semana no trabalhinho mediúnico. Aí depois chega do lado de lá e esses espíritos estarão, às vezes, inclusive, esperando a gente porque não recebeu o que tinha que receber. Ou foi atendido por outro médico que está soberbado com muita coisa e que acaba tendo que atender. Então, como o John disse, tem como eles serem ajudados no mundo espiritual, mas a gente se torna médico por necessidade nossa. A gente vai ter que resolver isso, não é? Então, é preciso esclarecer, respeitar. Se a pessoa não quer, vai fazer o quê? Tem que respeitar, mas esclarecer que tem consequências, porque tem. Eu tive uma irmã médium. A minha mãe desenvolveu ela em casa. Ela tinha fenômenos físicos. Eu, muito criança, eu sentia o mato na sala, o cheiro de mato, porque minha irmã tinha o guia guerreiro, o Oxóssi, é um índio, não é? E, quando esse índio vinha, a sala ficava com cheiro de mato. Tudo bem, minha mãe desencarnou, minha irmã ficou desgostosa e não quer, não queria mais saber descer médium. Ela mudou de Niterói para o Rio, nunca mais ela foi médium para ela. Sofreu até o ano passado que ela desencarnou. 89 anos, minha irmã sofreu sem estar com ela está com com espera aí. minha irmã viveu até 89 anos sem trabalhar mediunicamente e sofreu muito. Os guias dela falaram com ela, você vai sofrer, porque você no plano espiritual prometeu trabalhar na caridade e você não quer. Agora você vai sofrer. Ela sofreu muito porque a pessoa tem livre arbítrio. Agora, se a pessoa não quer, Deus não 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 obriga. Deus não obriga. Agora, todos nós temos nosso livre arbítrio na minha família. Minha família. isso não soe como uma ameaça, não é? Não é? Isso é um alerta mesmo, não é? Estamos aqui para aprender. Muito bom. A prazeria, então, quais são os, que foi bem falado hoje, quais são os principais desafios que os médios enfrentam ao iniciar a sua educação mediúnica? principais desafios. Normalmente, o medo, que o Campete mencionou, porque acontecem coisas estranhas, você não sabe explicar, principalmente se você está numa família ou numa região que ninguém sabe explicar. Então, o desafio é o desconhecimento enfrentar o desconhecido e o medo do desconhecido, todos nós temos medo do desconhecido, por mais que somos espíritas, não tem nenhum de nós que abraça a ideia de voltar para o mundo espiritual com alegria e expectativa, é sempre ansiedade e medo. o medo do desconhecido é um fator que o médium tem que lutar contra, os fenômenos acontecendo em volta dele e o medo de não entender o que está acontecendo. O único remédio é estudar e se dedicar, porque só assim nós vamos superar o medo e, quando o desconhecido se torna conhecido, a possibilidade do medo desaparecer é bastante grande, porque, como o Campetti falou, quando você vê um encarnado dentro da sua casa, você vai ter medo porque você não sabe a reação, você não sabe o que ele pode fazer, ele pode fazer mal, mas um espírito só vai te fazer mal se você deixar. Então, como é que você vai se prevenir contra o espírito? Conhecendo, estudando e se preparando, esse é o caminho. Eu acho que a gente vê também alguns casos onde, quando começa a aflorar a mediunidade, às vezes o médium que não sabe que é médium fica revoltado. Eu não quero isso, eu não quero ter essa vida, eu não quero esse tipo de coisa, como é que eu tiro isso, como é que para isso? Tem um tom de revolta ali e isso piora tudo, você entra em uma bola de neve, você tem porque não gosta e não gosta porque tem. Então, não é preciso, acho que foi falado, já, apolimento, tem que ser entendido, tem que ser, obviamente, o médium tem que entender por que isso acontece, que é um propósito e que é algo positivo, não é negativo. É justamente você mudar o ângulo de olhar. Você está olhando como negativo, ele, o médico, o médium que entrou na revolta, ele está olhando aquilo como negativo, mas, no entanto, olha que tremenda oportunidade de se ressarcir de algo que foi feito errado no passado. Nós aprendemos sobre a encarnação. Todos nós estamos aqui reencarnados. Essa encarnação nossa foi planejada no plano espiritual. Os médium foram numa reunião do médium com os seus mentores, o médium assentiu. Eu vou ser médium na Terra. Agora, aqui, a pessoa não lembra. A pessoa não lembra. Agora, eu quero tirar a mediunidade de mim só com Deus. Eu quero tirar. Não, não é assim. porque a encarnação tem seus mistérios. Para encarnarmos, lá nós sabemos de tudo. Agora, na Terra, não sabemos de nada. Graças a Deus. Por isso, muita gente tem medo da mediunidade. mediunidade. Vamos ajudar essa gente sobre a reencarnação dela. Você pediu. Você não é vítima da mediunidade. Você pediu a mediunidade para você ser trabalhadores, ser trabalhadores do Cristo. Você que pediu. Agora, você tem livre arbítrio. muito bom, muito obrigado. A gente tem, eu acho, que uma ideia bastante errónea, mas muito forte, eu acredito, nos nossos estudos da mediunidade, do que a gente vê através da mídia, dos filmes de terror, de tudo isso. É um peso muito grande para as pessoas. A ideia que as pessoas têm da vida espiritual é muito errónea. quando se fala, então, da questão do desenvolvimento mediúnico, dos trabalhos mediúnicos, você tem que quase amansar as superideias que essas pessoas têm perante esse assunto. Então, o medo, às vezes, parece tão forte por essas ligações, pelo que é visto, pelo que é falado, e a gente tem essa dificuldade na educação um pouco para reeducar, assim dizendo, essas pessoas, para tirar essa imagem tão pesada, tão difícil, tão fora de controle que elas têm em suas mentes. Queria que de tempo mais para uma, mas muito obrigado pela resposta, então. Como orientar as crianças e jovem que apresentam os sinais de mediunidade? Está ligado? Está. Nós chegamos a colocar alguma coisa. É um trabalho que vem se fazendo, o melhor entendimento dessa questão da mediunidade na criança. Lógico que, quando se manifesta, uma das características dos pais é de fantasiar a coisa. Oh, meu Deus, o meu filho é médium. E aí fica aquela coisa, até a criança é influenciada por esse tipo de expectativa e pode trazer algum trauma, porque a mediunidade não é exatamente essa fantasia que está na cabeça de algumas pessoas. E Kardec, inclusive, fala da intermitência. e nem sempre pelo fato da criança perceber os espíritos, ela é médium. É uma característica natural até um certo período daquele processo reencarnatório inicial, o contato com os espíritos. Depois, só com o tempo, vai se caracterizar se é de fato médium ou não. Há várias situações. Alguns permanecem vendo ou percebendo, identificando os espíritos, mesmo depois das outras fases. Há alguns que é mais ou menos há pelos seis, sete anos, parece que há uma ruptura. Quando vem a adolescência, a coisa desponta outra vez. Vai variar muito de pessoa para pessoa. Bom, é o jovem. O jovem já tem um melhor... Aí a criança, gente, principalmente, tem característica, está sendo evidenciado. Não é... É prematuro, às vezes, o desenvolvimento, que não seja espontâneo, porque a condição física, às vezes, não está adequada ainda. Então, é tratar com tranquilidade, com naturalidade. Tratar como uma coisa natural. E aí, não tem preparo para conversar com a criança, buscar a orientação da casa espírita e se preparar. Não leu ainda, vai ter que ler para ajudar a criança. Vai ter que fazer um esforço para os pais para poderem compreender e ajudar a criança. Por alguma razão está acontecendo aquilo. De repente, inclusive, é para dar esse impulso para os pais irem para o estudo. e depois, começam a estudar, se envolvem, acaba... Era justamente para isso que estava acontecendo. E, se continuar, os pais vão ter condições de ajudar a criatura no seu acompanhamento. Na dúvida, procura a instituição espírita equilibrada. Bom, o jovem. O jovem já tem um entendimento maior. De preferência. O jovem tem um entendimento já maior da coisa. Se está na aborrecência, não é na adolescência, porque está aborrecido de estar na encarnação, então, o trabalho é maior. Às vezes, a gente vai precisar da ajuda de um psicólogo, uma psicóloga, a gente fala, no geral, mas que seja espiritualista, no mínimo, de preferência espírita, porque sabe da realidade. Se está com um caso de mediunidade, vai levar para um psicólogo ateu? Como é que ele vai tratar o assunto? Ele vai dar medicamento, ou ele não vai poder, ele vai passar para o psiquiatra para dar medicamento. Então, muito cuidado, porque com a criança vão ter mais cuidado no aspecto do medicamento, mas com o jovem já podem passar o medicamento para uma situação dessas. Então, muito diálogo, muita conversa, e daí é muito importante a questão da continuidade, não é, gente? Desde que é pequenininho, os pais desenvolverem um relacionamento de diálogo, de ouvir a criança para evitar depois, quando chega na adolescência, não ter um bom relacionamento e ainda se desponta a mediunidade, aí a coisa fica realmente bastante complexa. E aí, porque também o indivíduo, apesar de não ter autonomia ainda, os pais não têm autoridade moral com o filho, eu ouvi esses dias um pai dizendo assim, mas eu não posso obrigar meu filho à evangelização. Aí eu digo assim, você obrigaria o seu filho à escola para aprender a ler e escrever? Ah, mas isso é essencial. Ah, é? Então, é essencial se preparar para a vida no campo material que vai acabar depois dos 80 anos em média. Agora, para a vida espiritual não é importante ele se preparar, então é uma questão de lógica, porque se a gente se entrega, você não consegue não ter nem argumento para utilizar com os pais. Tinha uma mãe, os filhos chegavam atrasados todo dia na evangelização. Todo dia chegava. Aí a gente estava na coordenação e fomos falar com ela. Ah, sabe que eu tenho um peso de consciência horrível, que eu trabalho a semana inteira no final de semana, o que os meus filhos pedem eu faço para eles. E eles pedem para tomar sorvete, então eu passo primeiro na sorveteria. aí eu disse para ela, que tal se você conversar com eles e dizer, olha, depois que terminar a evangelização, a gente vai tomar um sorvetão na sorveteria, mas primeiro nós temos que ir lá na evangelização, porque senão vai passar da hora, ensinar inclusive para eles a respeitar o horário e tal. Ai, sabe, eu não tinha pensado nisso, não é? Então, às vezes são coisas simples para a solução, mas tratar com naturalidade do tanto quanto seja possível, manter um bom relacionamento desde cedo, se a gente não é pai, avô e tal, vamos manter um bom relacionamento com os nossos netos para a gente ter condições depois de ajudá-los. Quando a situação já está estabelecida, então, às vezes, tem que recorrer mesmo a uma ajuda profissional ou ao próprio centro, se o filho aceita aí, porque às vezes não aceita, mas buscar de alguma maneira um encaminhamento. se não tiver de forma nenhuma e a gente não sentir condição, nós vamos sofrer as consequências, que virão dores, sofrimentos, dificuldades que nos levarão ao encaminhamento. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês por estar nos auxiliando no dia de hoje. Agradecemos no fundo do nosso coração pela presença de vocês, por estar nos auxiliando nesse evento, nos educando, nos auxiliando com os livros, com as palestras. Nosso muito obrigado.